E nas ruas de Berlim, no aeroporto de Tempelhof, é uma atuação maravilhosa! Dias Tachita, se torna os jogadores e o título da equipe, António Félix da Costa, campeão da Fórmula E! António Félix da Costa consagrou-se no último fim de semana campeão da Fórmula E. Uma vitória merecida e uma prova que mesmo após várias adversidades, mesmo aquelas que nos fazem pensar se devemos desistir, podemos dar a volta e triunfar. Olhando para o início da sua carreira, o piloto português, como muitos no automobilismo, começou a dar nas vistas na Fórmula 3, tendo sido convidado posteriormente para o programa Red Bull Junior Team em 2013, com a ambição de chegar à Fórmula 1. Quando a oportunidade surgiu, em 2014, foi petreído por Daniel Kriete, numa decisão que muitos consideraram injusta e resultado da influência financeira da Rússia. Foi um desfazer de um sonho para António Félix da Costa, mas foi convidado para fazer parte de uma competição nova e inovadora, A FIA quis criar uma competição com monologares 100% elétricos, uma oportunidade única para desenvolvimento tecnológico nesta área e uma forma de provar que era possível ter corridas a alta velocidade e com grande intensidade competitiva em veículos elétricos, sendo que muitos dos pilotos convidados para esta nova competição já tinham experiência de Fórmula 1. Para António Félix da Costa, mesmo assim, foi uma extensão lenta na Fórmula E. Após uma boa primeira temporada, onde terminou em oitavo, foi sucessivamente obtendo resultados modestos, fora do Top 10. No entanto, a quinta temporada de Fórmula E foi revolucionária para esta modalidade, com uma segunda geração de monologares mais potentes, mais rápidos, com o dobro da autonomia. Foi introduzida também como novidade o Attack Mode, permitindo temporariamente mais potência e, por isso em que possa parecer a quem não está familiarizado com esta modalidade, torna as corridas mais interessantes e com maior componente tática. António Félix da Costa também mereceu de um maior investimento da BMW na sua equipa e, como tal, foi uma época com maior sucesso, incluindo uma vitória em diria e mais de 3 pódios, terminando a temporada em 6º lugar. Ficou também consolidada a imagem de Félix da Costa como um dos pilotos mais amados pelos fãs de Fórmula E. Mas o maior prémio surgiu no final da 7ª parada, com a transferência para a ADS de Ixita, a equipa que venceu a competição de construtores, graças principalmente a Jean-Ric Verne, que se sagrou campeão da 5ª temporada de Fórmula E. Apesar destas melhores condições para o piloto português, a presente de 6ª temporada começou de forma desastrosa, com 14º e 10º lugares na corrida dupla de Diriyah, na Arábia Saudita. Segue-se a corrida de Santiago do Chile, onde apareceu um António Félix da Costa totalmente transfigurado. Mais rápido, mais agressivo, a tal ponto que o seu companheiro de equipa, Jean-Ric Verne, campeão em título, fez tudo para evitar ser ultrapassado pelo piloto português, querendo demonstrar que ele continuava a ser o número 1 da equipa. Este conflito entre ambos os pilotos estava a minar a estratégia da equipa e voltou a notar-se de forma mais clara na corrida da cidade do México. Mas a DS de Chita toma aqui uma decisão corajosa, sendo que António Félix da Costa está mais rápido que Verne e, como tal, pede ao piloto francês que deixe o português a ultrapassá-lo, conseguindo este ainda terminar a corrida em 2º. Esta foi uma das corridas mais memoráveis desta época de Fórmula E, onde, pelo seu esforço, António Félix da Costa passou de facto a ser o novo número 1 da equipa DS de Chita. Segue-se a corrida de Marrakech, onde, tendo conquistado a pole position, consegue a primeira vitória de temporada e sobe à liderança do campeonato. Entretanto, rebenta a crise pandémica de Covid-19, numa altura em que Félix da Costa parecia estar na sua melhor forma. A organização decide cancelar as corridas previstas para Sânia, Roma, Paris, Seul, Jakarta e Nova Iorque. E, após alguns meses de paragem, decide terminar esta época com 6 corridas no circuito de Tempelhof, na Alemanha. O piloto português mostrou que esta paragem não lhe afetou e ganhou as duas primeiras corridas de Tempelhof partindo da pole position. Na 3ª e 4ª corrida, procuriu gerir a vantagem pontual, por forma que conseguisse, finalmente, chegar ao título. Foi um momento bastante emocional para António Félix da Costa e um prémio merecido pela sua perseverança em todos estes anos de lutas e fracassos. Quanto ao futuro, é uma incógnita. Podíamos sempre especular que queria voltar a tentar a Fórmula 1, mas em muitas declarações tem demonstrado que já lhe passou essa desilusão de um período em que era mais jovem. Por outro lado, a Fórmula E conquistou o seu espaço, sendo uma competição que tem crescido no número de participantes, construtores e patrocínios, tendo a próxima temporada de Fórmula E o Estatuto de Campeonato do Mundo por parte da FIA. No momento em que construtores automóveis apostam fortemente na eletrificação automóvel, a Fórmula E tornou-se um palco perfeito para procurar embrulhar e vencer. Enfim, são decisões para tomar num futuro próximo, mas para já é tempo de celebrar, juntamente com António Félix da Costa, este título memorável. Se quiser saber mais sobre a Fórmula E, consulte o site oficial ou siga a extensa atividade nas redes sociais. As transmissões e direitos das corridas podem ser vistas em Portugal na Eurosport. Também pode rever todas as corridas, análises e entrevistas no site YouTube oficial. Uma das corridas que pode rever é da cidade do México, para nós o verdadeiro ponto de viagem que permitiu o título António Félix da Costa. No Mundo EV, acompanhamos de perto o mundo da mobilidade elétrica, por isso não deixe de subscrever este canal e acompanhar os nossos vídeos. Até breve!